Bem-vindo para mais um tutorial no canal da CELC. Sou o César e nesta aula será iniciada uma nova playlist sobre o Laravel 10. Mas o que é o Laravel? O Laravel é um framework para desenvolvimento web em PHP. Ele fornece um conjunto de ferramentas e componentes que simplificam o desenvolvimento. Por exemplo, sistema de rotas, estrutura MVC, migrations, seeders, entre outras ferramentas que serão abordadas nos próximos tutoriais. Para começar, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. E nesta aula será apresentado como criar o projeto com Laravel. Para utilizar o Laravel, tem alguns requisitos. Primeiro, eu preciso ter um servidor PHP. Você pode ter um servidor local, um OnePserver, XAMPP. No meu caso, será utilizado o servidor local OnePserver, Start ou mesmo. Também você precisa ter o Composer. Composer é um gerenciador de dependências. Caso você não saiba o que é um Composer e como instalar, abaixo é o link para você acessar um tutorial no qual eu apresento como instalar o Composer no sistema operacional Windows. Além dessas duas ferramentas, será utilizado o Google Chrome para visualizar o resultado e o editor Visual Studio Code. Após ter startado o servidor local OnePserver, acesso no gerenciador de arquivos, eu acessei o OnePserver, em seguida o diretório padrão do OnePserver e o diretório Selk, que eu sempre utilizo nas aulas e nos tutoriais. Abro o editor Visual Studio Code. Após ter aberto, abro esse diretório. Há várias formas para abrir. Uma delas é simplesmente arrastando. Em seguida, consulta a documentação do Laravel. Eu pesquiso por Laravel e aqui tem uma descrição. Laravel é um framework PHP livre, utilizado para desenvolvimento de sistemas web e utiliza ou segue o padrão EMVC. Abro o site, abrindo o site, venho na parte da documentação e tem como instalar. Descendo um pouco, Composer. Conforme eu citei, você precisa ter o Composer instalado na sua máquina. Depois, criar o projeto, utilizando o Laravel e o nome do projeto. Eu simplesmente copio este comando e abro Terminal, Novo Terminal. Acessando o terminal do editor, ele automaticamente acessa o diretório Selk. Caso você queira utilizar o Pronto de Comando, pode utilizar, mas você precisa acessar o diretório. Colo o comando que eu havia copiado e preciso colocar o nome do projeto. Neste caso, Laravel, meu projeto. No entanto, antes, eu recomendo que você faça o seguinte. Eu citei que você precisa ter o Composer. Então, coloque simplesmente Composer para ver se no seu computador está instalado corretamente. Ele deve apresentar a versão, como também os comandos. Agora sim, eu executo este comando para criar o projeto. Somente eu não copiei o Composer. Agora, dou um Enter para criar o projeto. Projeto criado. Posso retornar na documentação, só para conferir. Está indicando que eu preciso acessar o diretório onde está o projeto. Esse diretório. Então, simplesmente coloco CD e coloco o nome do diretório. Acessei o diretório. Próximo. Utilizo PHP. Artisan serve. Artisan. Posso utilizar porque o mesmo está instalado. Através dele, eu posso utilizar comandos. Ao invés de eu copiar, eu digito. Recomendo que você digite. Porque, enquanto mais você digita, o comando torna-se automático. PHP. Artisan serve. Dou um Enter para Startup. E apresentou o endereço que eu devo utilizar para acessar. Simplesmente copio e tento acessar no navegador. E tenho o layout padrão, o conteúdo padrão que vem durante a instalação. E também acessei a rota raiz. Mas eu quero uma rota, por exemplo, listar. Listar os registros do banco de dados. Criar uma rota cadastrar. Editar. Apagar. Isso será abordado na próxima aula. Então, deixe seu like. Inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Somente antes, eu vim no arquivo ler. Apago tudo o que está. E coloco o comando que eu executei. E coloquei sequência para criar o projeto. Para criar o projeto, utilizei este comando. Somente antes. Conforme eu já citei. Você precisa ter o PHP, o servidor local. Atualmente, você precisa ter o PHP 8.2 ou superior. Também precisa ter o Composer instalado. A parte de trabalhar com Git, eu apresento no curso de Larville. Aqui não será abordado. Continuando. Depois, acessei o diretório, onde está o projeto. Iniciei o projeto utilizando o PHP Artisan Serve. E o próximo passo é acessar o conteúdo padrão do Larville. É o endereço que está aqui na URL. Isso, se você acompanhou o aula. Mas como é que eu faço para rodar o projeto baixado? Imagine que você baixou este projeto. Quando você baixar, primeira coisa, eu pauso o servidor, venho no gerenciador de arquivos e apago os diretórios. Acesso a este diretório e apago o arquivo Envy e o diretório Vendor. Quando você baixar o projeto, vai estar desta forma. Seja nesta aula ou nas aulas futuras. Como eu faço para executar? Se eu executar o projeto, PHP Artisan, será apresentado um erro. Eu quero que ele apresente. Dou um enter. Ele não encontrou o diretório Vendor. Para executar, eu deixei como rodar o projeto. Primeiro, Composer install, para instalar as dependências, será criado o diretório Vendor. Coloco o comando, dou um enter. Instalou as dependências. O próximo passo é o seguinte. Duplicar o arquivo Envy, exemplo, e renomear para Envy. Pego o arquivo, ctrl-c, ctrl-v, e altero o nome para .envy. Deve ser .envy. Importante que a API Q esteja vazia. Não pode ter nenhum valor. Fecho o exemplo. E o Envy também. Posso tentar acessar? Vamos ver. Ele vai apresentar um erro, mas assim eu consigo apresentar para vocês. Start utilizando PHP Artisan Serve. Startado. Retorno no navegador. Tento acessar novamente esse endereço. E ele apresentou. Eu preciso gerar uma chave. Porque no arquivo Envy não possui a chave. E já está apresentando. Utilizo o comando PHP Artisan. Artisan você já sabe. Posso utilizar ele para executar comandos. E o comando é para gerar uma chave. Simplesmente copio este comando. Também já deixei no arquivo ler. Para facilitar. Pauso o servidor. Ctrl-c. Executo o comando. Gerado a chave. Será que gerou? Venho no arquivo Envy. Agora eu tenho uma chave. Esta chave é minha. Você não pode utilizar. Assim como vai ser gerada uma chave para você. Quando você colocar em produção. Também vai ser gerada outra chave. Esta chave deve ser única. Fecho o arquivo Envy. Retorno no arquivo ler. Executo. Starto o projeto. E depois eu acesso. Será que é exatamente isso? Starto o projeto. Apresentou o endereço. Retorno no navegador. Tento acessar. E acessei corretamente a página. Desta forma eu apresentei para vocês. Como começar a utilizar o Laravel. Seja criando um projeto. Ou quando você baixa o código fonte. Como executar. E a partir deste projeto base. Vamos evoluir no Laravel. Então deixe seu like. E inscreva-se no canal. Para receber as notificações. Dos próximos tutoriais. Sobre Laravel. E inscreva-se no canal. E inscreva-se no canal. Obrigado.